Existe o negócio do anjinho e do diabinho. O seu cachorro pode ensinar pro filhote a parte boa, mas ele pode ensinar também a parte ruim. E o filhote tá lá, cru. Querendo aprender a parte boa ou a parte ruim, depende do que vai ser ensinado pra ele. Que é o comportamento por osmose que eu falo. Ah, Rafa, eu vou pegar outro e vai ensinar o meu outro a fazer xixi sozinho no lugar. Não, não vai ensinar. É complexo o negócio. Pode ensinar a fazer xixi nos lugares errados. O comportamento por osmose, o que tava certo foi virando errado. Por quê? Provavelmente ele começou a entender que ela tinha reforço, por mais que seja uma briga, por mais que seja uma bronca, por mais que seja qualquer coisa do tipo, ele fala assim, ô, mas ela ganhava por fazer isso. Nem que seja uma bronca. Ela tinha atenção. Eu vou fazer igual pra ganhar essa mesma atenção. E aí ele entra no comportamento por osmose errado. Aí a parte do diabinho ficou com ele. E aí ele entra no comportamento por osmose. Obrigado.